Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui bem roxinha, né, de lápis, como vocês acharem melhor. E estou trazendo um ASMR com sonzinhos bem aleatórios para vocês. Eu espero muito que vocês gostem, gostem, gostem. Esse vasinho aqui eu ganhei ele de aniversário de 15 anos e eu deixo ele de decoração no meu quarto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Dei uma mudada aqui na câmera, mas continuamos o vídeo. Então, vamos lá. Isso aqui, meus amores, é sabonete líquido em formato de cupcake. Então, vamos lá. Aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é uma latinha de Coca-Cola. Coca-Cola. Só que é uma latinha de Coca-Cola de Vanilla. Aqui na minha cidade não tem essas cocas. São bem difíceis. São bem difíceis de encontrar. São bem difíceis de encontrar. Cidades como capitais é mais fácil de encontrar. Mas essa aqui eu comprei em Gramado e eu paguei R$17,00 nela. Então, como é difícil de encontrar e como ela foi tão cara, eu sempre guardo essa latinha. E também o passeio foi muito bom. Então, é uma recordação. Muitas vezes eu já pensei em colocar ela fora porque é só uma lata, mas ela sempre acaba ficando mais um pouco e mais um pouco. Enfim, já faz um ano e meio que ela tá aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Vamos lá. Esse somzinho parece barulhinho da chuva, né? Se você acha que parece barulhinho da chuva, comenta aqui embaixo, pra mim não me achar a única louca. Agora temos uma garrafa de milkshake. Vamos lá. Vocês gostam de milkshake? Eu amo milkshake. Muito mais do que sorvete. E o meu sabor preferido, não é publicidade, tá gente? Mas é o da Doce Doce, cheesecake com frutas vermelhas. Tudo mais comumzinho, chocolate, morango, baunilha, eu não gosto tanto, porque senão eu compraria sorvete. Mas eu gosto tipo dos gelados, ouro branco. Então... E aí E aí E aí E aí O último objeto de hoje vai ser este ventiladorzinho portátil que está sem bateria e eu perdi o cabinho, então eu não vou conseguir ligar para vocês. Mas dá para fazer uns sonsinhos. Eu não sei se você se usa. Lembram que um vídeo anterior, não muito antigo, eu falei que eu ia começar a gravar vídeos nesse cenário por causa do ar-condicionado e aqui estou eu, nunca mais saio. Estou até de top e não está frio, mas também, olha aqui, 29 graus no ar-condicionado, né gente? Que a gente finge que está quente, só para gravar o vídeo. É isso aí meus amores, eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo mais diferentão, falando com vocês. E fazendo tapping e outras coisinhas. Um enorme beijo e até o próximo vídeo.